No programa de hoje, quem vem fazer um som ao vivo é a Produto Nacional. Eles são referência no reggae aqui do Sul. O grupo tá lançando o DVD 20 Anos, que foi gravado em 2009 no Bar Opinião. A banda já tem dois discos gravados e participaram de cinco coletâneas já. A Produto tá preparando uma turnê nacional e também um disco novo. E no programa de hoje, a gente já confere algumas músicas novas. Ainda no radar desta terça-feira, a gente segue te mostrando o que tá rolando nesta 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Bão de música ao vivo pra iniciar o radar desta terça-feira ao som da banda Produto Nacional. Quando você estiver sozinho, quando te apertar o coração E quando der blackout e você nada a ver então Lembre-se que a esperança é a última que morre E você não vai deixar esta chama se apagar Você tem que lutar e é pra se superar Pois sempre que a esperança existe uma saída, saída Sempre que a esperança viria o coração Sempre que a esperança existe uma saída, saída Sempre que a esperança viria o coração Quando você estiver sozinho e quando te apertar o coração E quando der blackout e você nada a ver então Lembre-se que a esperança é a última que morre E você não vai deixar esta chama se apagar Você tem que lutar e é pra se superar Pois sempre que a esperança existe uma saída, saída Sempre que a esperança viria o coração Sempre que a esperança existe uma saída, saída Sempre que a esperança existe uma saída, saída A esperança existe uma saída, saída É isso aí, hoje o Radar é Reggae Music E aí Dionísio, tudo bem? FA, tranquilo Bom pra gente estar aqui Cara, desde o pessoal aqui da técnica que curte o som de você Já viu que tem uma formação nova aí, né? Explica um pouco sobre essa nova formação Uma formação pra essa apresentação hoje Na real, essa apresentação hoje O Guga aqui já é de casa faz um tempo É um cara que já trabalha com a gente há um tempão Há muitos anos E hoje o Tomzinho tá ocupado, né? Na tarde assim pra fazer a parada Aí chamou o professor pra Ô, vai lá e me representa Aí estamos bem representados aqui Guga Munhoz na guitarra, né? Continua tudo em casa O Sid ali é um cara que, né? Muito tempo já colado Então também já não tem Mas a apresentação, Sidney, povo E se tiver uma banda da Casa do Radar O Sidney já é o tecladista, né? Também Porque sexta-feira tava com o Fabão aí Ah, isso aí tá sempre aí Isso aí tá sempre aí E temos aqui nosso amigo Chachá também O Chachá é um... O Chachá é um cara que a gente já tinha uma admiração Pelo trabalho dele na Brilho da Lata, né? Já conheci o trabalho do Chachá como batera E como pessoa, grande persona também Já tocaram junto também você E aí, quando o João partiu pra Goiânia morar lá Transferência de trampo Coisas desse tipo Bah, não podia ser outro Senão o professor Chachá ali, né? Chega mais perto do microfone E o João assinou embaixo O Chachá é um cara E o Tom também assinou embaixo aqui É, e o Tom assinou embaixo aqui Tá tudo em casa E a rapaz era aqui, né? Snard Prats, Contrabaixo Renato Batista no trompete Jorge Cidade, saxofone E belas palavras Cara, e me diz uma coisa Vocês tão lançando um DVD Em comemoração há 20 anos De carreira Foi... Aos 25 Aos 25 Aos 25 lançando o DVD dos 20 Isso gravaram na Opinião em 2009, né? Em 2009 E agora, que fase tá aí? Já tá pronto o DVD? Já tão mixando? Cara, esse troço tá na fábrica já Graças a Deus foi uma briga Imensa Tudo independente também Com certeza Até chegar hoje O que eu acho legal nesse DVD É que ele é um... Ele... Ele já é um cult, assim, né? Pelo fato dele ser gravado Numa época que não tinha Fogadé, não tinha não sei o que Entendi Então, as imagens são coisas assim Que o Neguinho vai dizer Bah, mas tá... Mas é... Isso é desse DVD mesmo, entendeu? Um DVD que foi gravado em 2009 Mas que eu tenho certeza Assim, quando o Neguinho Botar a mão nele Colocar lá pra rodar E ouvir o barulho Vai curtir bastante E esse DVD tem músicas inéditas também, né? Que não foram gravadas ainda, né? São quatro músicas inéditas As músicas que a gente vai rolar hoje aqui São músicas que as pessoas Que já tem uma proximidade com a banda Já conhecem, né? Que é o Aqui a Horas Que foi gravado há um tempo atrás Mas foi gravado Tipo carreira sola, assim, né? Só ela gravada no... Foi um single, um EP Teve algumas outras versões, né? Isso, exatamente Foi feito pelo Edu Martins O Som do Mar Que é uma música do Tom Que é nova Que a gente já vem tocando Groove no Oriente Que é uma música do João Costa Que hoje tá lá em Goiânia E... Se meteu a compositora E fez uma bela música Chamada Groove no Oriente Maravilhosa Tem tudo a ver com isso Que tá acontecendo lá no Oriente agora As bombinhas pegando Certo E também a... Paz o Interior Que é uma música do Snard Prats aqui A gente ouviu o Primeiro Esperança Que é uma música Que vocês já lançaram em disco Então vamos ouvir uma inédita agora Vamos nessa aí Então tá A gente segue o radar de hoje Com a banda Produto Nacional A gente curte mais o som Depois eles voltam Pra fazer mais som E bater papo No radar dessa terça-feira Vamos lá então Groove no Oriente A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Através de uma janela aberta para o mundo Vejo o sangue se perder por entre do navio Clarão de bombas, unir-se ao pacífico Brilho das estrelas Através de uma janela aberta para o mundo Vejo o sangue se perder por entre do navio Clarão de bombas, unir-se ao pacífico Brilho das estrelas No horizonte a miragem confuscada pelo vento Posso sentir o cheiro da pálvora No horizonte a miragem confuscada pelo vento Posso sentir o cheiro da pálvora E observar-me seis nervosos em passeio todo o tempo E em meio a isso tudo Aviante, caça e pilotos mal putores Através de uma janela aberta para o mundo Através de uma janela aberta para o mundo Vejo o sangue se perder por entre do navio Clarão de bombas, unir-se ao pacífico Brilho das estrelas Covardia, ideais de igualdade Nas mãos de parasitas, camuflados e homens Negociando amizade Negociando amizade Hey, hey Construindo culturas e arrasando cidades Na insana conquista do oriente O petróleo é o ouro Suicídos e suas dinamistas putzes Estouram, camelo sem sede Muito sol e homens na areia Quilômetros de caminhada em vão são Como moscas na teia Quilômetros de caminhada em vão são Como moscas na teia Quilômetros de caminhada em vão são Como moscas na teia Quilômetros de caminhada em vão são Como moscas na teia Através de uma janela Aberta para o mundo Vejo o sangue se perder Por entre dunas E o clarão de bombas Munir-se ao pacífico Brilho das estrelas Brilho das estrelas Acidentes acontecem toda hora O bicho pega por lá e agora Aqui não é nada diferente Tem bala de fuzil matando gente Falta comida, sobra canalha Neguinho dormindo na palha Falta comida, sobra canalha Neguinho dormindo na palha Brilho das estrelas Brilho das estrelas Ellie-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E o radar segue acompanhando a 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Agora tu confere uma entrevista com o ator e rapper Togum Teixeira sobre a atuação dele no filme A Estrada 47. O ator, diretor e rapper Togum vive um caçador de minas no filme A Estrada 47. A história se passa na época da Segunda Guerra Mundial e ele é das Forças Expedicionárias Brasileiras. Eu vou bater um papo aqui com o Togum. Então, Togum, como é que foi viver esse personagem nesse filme de guerra? Nossa, viver um personagem num filme de guerra na Segunda Guerra Mundial foi uma guerra muito difícil para o brasileiro porque o Brasil não era para estar nessa guerra. E através Saber Lá O Que e que acordo Getúlio presenteou o povo brasileiro com essa guerra, que o Brasil tinha que estar participando dessa guerra. Que a gente sabe que o fundo histórico disso também está entre as questões de base militares americanas no Brasil para acessar mais rápido a Itália. E aí, um louco maravilhoso, como Vicente Ferraz, o cara chega para a gente, ó, vocês têm que acreditar numa história como essa. Beleza, vamos acreditar na história quanto à toa, né? Mas onde ela se passa? É, no norte da Itália. E a gente quer filmar no inverno da Itália. Então aí você já imagina, né? 13 graus abaixo de zero, com uma sensação térmica de 23, 24 graus negativos. E aí o negão, carioca como eu, né? Pô, passei um perrengue, meu parceiro. Tipo, como? Fiquei cinza legal, cinza, drive, fiquei cinza. Muito freio. Mas é uma preparação excelente do Christian Duvall, convivendo também com Richard Samuel, né? Grande ator alemão. Sérgio Rubini, que é tido como um dos atores e diretores, né? Como faz parte dessa questão da construção do cinema italiano. Juntar com atores como Júlio Andrade, Daniel de Oliveira, Chico Gaspar. Eu estava lá feliz pra caramba, né? E aí soma tudo isso, e a gente começa a desmistificar e desconstruir essa imagem da FEB dentro da Itália na Segunda Guerra Mundial. A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais banda Produtos Nacional, com mais cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Não sai daí.